Senhoras e senhores, vamos fazer hoje um sábado do abre aquilo lá, falando da profissão do momento. O cara que hoje tem essa profissão, ontem era DJ, e anteontem ele teve uma lan house, também já teve paleteria mexicana, lançou o burger, agora tá na onda do ultra smash burger, pior que é bom. É, agora, depois o cara entrou no day trade, tava fazendo também, vendendo inodê, e como é o nome dos bagulho lá? Essas coisas aí do marketing do MMN, é o jeito que os caras dão o nome feliz pra extorquir dinheiro de otário. Verdade seja dita, as pessoas agora estão deixando de ser DJ, tá deixando de ser digital influencer, vai virar coach. Vamos dedicar o vídeo de hoje para essa profissão de filha da puta do cara. Coach não é um conceito novo, vamos falar, vamos começar por aí. Tem coach de verdade, tem uns coach, por exemplo, o técnico do time, ele é coach. Aquela coach do tipo, ele sabe dar uma orientação boa, às vezes você precisa de um coach pra saber falar em público, isso é um coach de verdade. Lembra do conselheiro amoroso que o Will Smith fez o filme, ele era um coach de relacionamento? Então, não, aí já virou um patifaria, a não ser que você seja o Will Smith, aí você pode, você não é. Eu vi um mano aí, num tal de não sei o que, lá muda vidas, não sei se... Não, não sei o que, lá muda vidas. Vamos fazer para ele te mandar mensagem no zap todos os dias. Fazer uma coisa assim, caralho, né mano? Mas esse investimento todo que você fez aí em material de trabalho numa clínica de estética, já era meio caminhandado, porque isso é feito. Tudo bem! O que é o problema do coach é esse? Eu sou coach financeiro. Vou fazer aquela velha máxima, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Um abraço para todos os professores, vocês acabam de passar o dia deles aí agora. Tá faltando coach de venda de curso, coach de coach. Coach de coach já. Pode ser um esquema de pirâmide, tipo assim, ó, o lance é o seguinte, arranja um trouxa para você motivar. Ah, acredite nos seus sonhos, dá aqui dinheiro, pronto, isso é coach. Aí eu quero falar, aí tem que fazer o próximo, quer dizer, é isso, se cada um coachizar para mais três, aí a gente vira o coach master. É pirâmide do coach, basicamente. E aí o que acontece? Tem uns, às vezes os caras cruzam a linha, o bagulho fica absurdo, fica perigoso. Tem a gente falando, ah, não precisa ir no psicólogo não, vem cá que eu sou coach, não sei o que lá, hipnose quântica, uns bagulho de virar o doutor Manhattan, uns bagulho louco. Então, hoje, no sábado, abre o cu. Eu falei 600 vezes do cu do Chico Boutico no último vídeo, eu não tô desmonetizado. Então, sábado, abre aquilo, está começando agora, é dedicado aos coaches do Brasil. Abraço para todos os, eu não quero mandar esse abraço, deixa quieto também. O que nós vamos fazer? Vamos começar com o quê? Com o quê? Não sei. Vamos lá, então. Olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Ah, esse é um clássico. O grito da masculinidade. Não poderia ser diferente. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Eu lembrei de quando o Simba estava aprendendo a fazer o barulho. Lembra? Mais um, não. Esse aqui é a Esparta, mano. Esse aqui é a Esparta. Eu vou dele falar. Fala 300, fala 300. Abraço para o Thiago. Cadê o seu grito agora? Caralho, eu achei que era o Hulk por um momento. Na moral mesmo. É muito Simba a criança, mano. Tentando assustar a lagartixa. Sei lá que porra era aquela. Vai, me dá o grito da sua masculinidade. Nem para mandar um daqui, sabe? Não, é tipo... É triste, mano. É triste. E os caras tudo rindo. Olha os caras dos malucos tudo rindo, mano. As meninas, tipo assim... Ai, meu Deus. Eu já assumi, tá ligado? Eu tenho 32 anos. Vou fazer 33 essa semana. Daqui a pouco, quase, né? Não gostaram de fazer essa semana ou na próxima. Não, mano. É dia 16 ainda. Ah, tá voando muito. Eu faço aniversário a qualquer hora aí. Eu vou falar pra você. Eu sou mais imaturo do que uma mulher de 21 anos. Eu não tenho a menor dúvida. Mas não sei gritar pelo menos. Eu falei assim, vai, Carlinhos. Eu grito aí, eu vou fazer... Ah, o Haka. O Haka é o bagulho animal. Os caras fazem os bagulhos. Nossa, o Haka é foda, mano. Olha lá. Que isso, mano. Não, mas nem eu oferecendo a Genkidama pro Goku era tão xoxo, assim. Olha isso, que isso? Eu mereço. Eu grito. Eu faço. Eu mereço. Eu grito. Olha pra expressão dessas pessoas fazendo esse Haka do fracassado. Nem elas acreditam. Elas estão, tipo, rindo, assim, tipo... Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. Eu mereço. Eu faço. Enquanto isso, o seu concorrente tá na rua estudando, viu? Cuidado. O cara tá lá. Ele tá lendo um PDFzão. Ele tá lendo uma matéria na revista. Tá na sua frente já. Sei lá, fazendo... Ai, eu quero um emprego. Beleza. Se for no circo, você tá no caminho certo. Que é um palhaço! A próxima é... Ultrapassando os limites. Clube multinível. Caminhada em brasas. Não pode ser verdade. Os caras jogando. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Nem foco. Eu achei que ia ser mais fácil comentar, mas eu tô embasbacado. Se eu sou dono de uma empresa, eu tô trocando ideia com um cara. Fala assim, eu gostei do seu currículo, hein, Michael. Vi aqui que o senhor fez até curso no exterior, tudo, né? Formação boa. Vi aqui seus projetos, portfólio, maravilhoso. Aí o Maikinho fala assim, ó. Ah, também eu fiz um negócio aqui, não sei se... Fiz aquele negócio de andar na brasa do coach lá. Caralho, Michael, sai da minha frente. Teu filho da puta! Quer dizer, então, além de tudo, pelo que o Buba tá me falando aqui, já desbancaram que o bagulho, a brasa, quando você andar rapidinho, não queima. O bagulho não dá tempo. Porque nem você passa o dedo na vela, tá ligado? Não chega a queimar. Eu já vi um cara dando tapa na lava, você já viu isso? Eu já vi, era um bagulho de lava corrente, assim. O cara consegue fazer assim, ele dá um tapinho, espirra a lava, mas não chega a pegar. Quer dizer, além de tudo, é fake. Se tivesse em casa, na carta online, a carta da pizinho desse, fosse um CV enviado, ó. Mais um CV enviado, mais um CV enviado. Eu tava trabalhando, mas não, quis pisar na brasa. Tô até meio sem jeito, mano. É ridículo demais. Sério, eu tô constrangido. Eu queria poder suar mais, mas eu tenho dó, mano. Técnica de auto-emparque. Eu sou o vício da... Ah, não. Vamos ouvir, vamos ouvir. Essa energia dentro de você, respira fundo agora. E agora você vai colocar pra fora com toda intensidade. Com toda intensidade. Toda intensidade é a sua vontade de vencer. Coloque com toda intensidade. Eu sou o vício das drogas. E eu quero a Safina e a Helena pra mim. Eu vou levar ela pra mim, porque você é um covarde. Você é um covarde. Você é um carpageste. Você não merece. Você não merece as filhas. Não! Você não merece! Você faz! Você não consegue! Não! Você desiste toda vez. Você pede pra sair, seu fraco. Não! Você não faz de novo. Você não faz de novo. Parece exorcismo, mano. Arachurama, garadarama! Filha, você faz! Você não faz! Você não merece! Eu consigo! Eu venci! Eu venci tudo! Existe! Tem tantas coisas erradas nesse vídeo, mano. Primeiro, o grito dele mostra pra fora a sua vontade de vencer. O cara faz... Não tá querendo vencer tanto assim, né? O cara não consegue... Como que que acontece? Porque os caras não sabem gritar, velho. O homem médio não sabe gritar. Então eles ficam... É isso aí, eles aí me veem. Olha lá, eu vou ver o coisão gritar, porque... O cara falou assim... Eu vou roubar a tua filha. Eu sou o vício das drogas. Grita! Aí o cara... Pensou assim... Ah, foda-se minha filha. Pode levar. Muito mais legal cheirar pó. Acho que ele tá pensando. Conte assim, ainda meio... Meio pensava assim, tipo... Vai! Mas com medo, porque o cara é muito maior que ele. Vai, frouxo! Mas assim, lembra que é... É roleplay, é roleplay. E se é extravasar, não é pra socar o coach também. Mas assim... Vai, fraco. Assim... Não, que você seja fraco, né? Porque o cara tá em choque, velho. Imagina você ser pago pra xingar os outros. Eu ia adorar isso, entendeu? Eu vou fazer esse coach. Eu vou abrir, eu vou abrir. Vagas ilimitadas. Vai, apenas 100 vagas. Vai custar 3,99. Chama Mestres da Ofensa, o meu curso. E aí você me paga, eu te xingo, tá ligado? Seu otorgue! Vai, seu babaco! A mulher não gosta de você! Você fica aí jogando FIFA! O que mais que eu falo? Deixa eu ver essa coisa. Vamos aproveitar, vamos. Isso foi extravasar, extravasar. Meu merda! Todo mundo sabe que você não votou na moeda no primeiro turno porra nenhuma, seu possomínio lixo! Eu sei que você vai fechar esse vídeo aqui e vai assistir os vídeos do King Kataguini. Você gosta do MBR? Tá pensando em votar no Arthur, né, seu cuzão? Eu sei que você tá com problema de calvície! Você tem vergonha do seu corpo! Agora eu tô gritando com o espelho já, sem liga. Você fala por aí que broxou três vezes na vida, mas isso aconteceu apenas no último ano! Então murcho! Paga aí, dois novinho apoia-se do caralho! Ah, não! Merda, 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 para, 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 para! Participação especial que o Bussaro selecionou pra gente, um vídeo de coach de ninguém menos que Mr. Bento. Eu já tava com saudades desse cara embelezando o meu canal. Abraço, Mr. Bento, eu tentei em contato com ele. No dia eu mandei mensagem pra ele, eu juro, mandei uma TV pra ele assim. Com licença, eu tô precisando de um modelo pra um trabalho? Eu fiquei sabendo que você é o cara mais gato de Bento Gonçalves, mas ele não respondeu. Deve ter me dado o bloco até. Vamos ouvir o que Mr. Bento tem a dizer sobre o leão. Ei, não esqueça de uma coisa. Um leão machucado não deixa de ser um leão, nunca. Então mesmo ele estando machucado, ele ainda é um leão. Boa semana. O que isso quer dizer? Eu poderia falar literalmente, ei, nunca se esqueça. Uma jaguatirica, mesmo machucada, ela continua sendo uma jaguatirica. Por um momento, se o Mr. Bento não dropa esse conhecimento aqui, é pensar. Aquele leão machucou, se pá, ele virou uma garça. Ah, não, ele continua sendo um leão, olha só. Leandro, o leão vai se machucar o quê? Pisou no espinho. Não faz nada, leão é uma bosta. Só leão que caça, faz tudo, ela que treta. O leão fica lá com aquela chupa dele. É, tem que ver isso aí, hein. Mas leão, você não vai fazer nada. Não, você tem que ver que eu lavei a louça ontem. Meu merda! Fazer coach pra leão também. Bom, então o conhecimento do Mr. Bento Gonçalves aí, viu? O leão, quando ele se machuca, ele não vira um bico leão dourado, tá bom? E a menina namastê, que tem uns coach namastê também, né? E aí que faz uns bagulhinhos, tipo, me chamam reiki, tá ligado? Reiki? Mas faz uns barulhos, tá ligado? Isso aí é ASMR, mano. Eu gosto, mas assim, eu não tô achando que o bagulho tá curando eu. Eu sou só obcecado, eu assisto ao escondido. Parece que eu tô vendo o hentai, tá ligado? Por que que as pessoas têm que ser estranhas? Porque assim, poderia separar. Eu quero ASMR de barulhinho ou ASMR de estranho otaku, que quer uma namorada virtual? Eu gosto do barulho, entendeu? Eu não quero saber de... Certo de mim, eu venho hoje. Cala a boca, menina! Sai, para, que estranho! A pessoa manda assim, meu namastê. Como lidar com caras escrotos na academia? E a mina responde. Da mesma forma que se lida com caras escrotos em qualquer lugar. Você está pondo energia nesse tipo de coisa. A forma como se porta e como vibra, está atraindo esse tipo de situação. Ela foi além, porque a família tradicional brasileira diria que é o tamanho da saia, o decote. Mas ela tá falando assim, não, a sua energia está atraindo caras escrotos. Como eu sei disso? Número 1, porque eu estudo sobre o assunto. Ela estuda sobre energia atrair caras escrotos. 2, porque eu sou mulher e não sofro nenhum tipo de assédio. Como pode? Entendeu, mulher? Qualquer coisa, ai meu Deus, estão me assediando na academia. Pega uns cristais. Ai, vou vibrar na frequência certa. O coach pergunta, como posso te ajudar? E um cliente responde. Me sinto inútil por não conseguir nenhum emprego. O coach diz. A gente já viu esse discurso por aí. Se ao invés de ir procurar um emprego, você criasse um. Eu queria finalizar essa brincadeira aqui lendo o título de uma matéria da Veja. Que bombou esses tempos no Twitter. Não sei se você viu, Buba. Sobrenome não garante emprego, diz Luciana Salton. Harta geração à frente da vinícola gaúcha familiar. Faz um, faz um. Eu lembrei do Shrek. Faz um. Faz um. Mano, esse cara era coach pra caralho. Faz um. Pronto aí, agora você vai arrumar um emprego top. Alô, coach! Só chatearam. Esse vídeo me deixou depressivo. Foi tão legal quanto os últimos, né? Porque desculpa, eu fiquei triste. Eu tinha certeza que ia ser nosso. Porque quando o povo falou assim, vou fazer reagir na coach, eu falei, nossa, demorou. Mas cada pouco disso, eu fico triste. Agora eu tiro o pior de mim. O meu lado animal, ele quer sair, entendeu? E for ver, o cara tá certo. Porque agora eu tô com vontade de fazer coisa. Mas não é nobre e nem vai gerar dinheiro. Deve me fazer perder dinheiro. Seu filho da puta! Desculpa, vou embora, vai. É isso aí, rapaziada. E como diria o Servit, não acredite nas mentiras deles. Vamos embora aqui, então. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você é dessa pessoa maravilhosa e tchau!